Depois de ter sofrido demais Depois de andar morrendo de dor Eu consegui esquecer aquela Que me deixou por um outro amor Aos meus amigos que em outras horas Me viam triste e amargurado Hoje lhes digo que estou muito bem E já nem lembro que fui desprezado Só uma coisa já me perguntarem Pergunta tola que não compreendi Porque é que a todo momento Eu vivo falando que a esqueci Já esqueci aqueles beijos loucos Que me queimavam por dentro e por fora Já esqueci o quanto lhe amava Nem lembro a hora que ela foi embora Tenho comigo um retrato dela Retrato esse que nem olho mais O nosso amor que era o maior do mundo Que todos saibam não existe mais Só uma coisa já me perguntarem Pergunta tola que não compreendi Porque é que a todo momento Eu vivo falando que a esqueci Já esqueci que chorei por ela Já esqueci que fiquei sozinho Se ela é bonita Se ela é bonita eu já nem me lembro E nem recordo se lhe dei carinho Quero que todos me vejam cantando E sorrindo como agora estou As minhas lágrimas são de alegria Pois já nem lembro quem me desprezou Só uma coisa já me perguntarem Pergunta tola que não compreendi Porque é que a todo momento Eu vivo falando que a esqueci